Música Governo Timorport, a avaliação da atividade em Porto Tíbar. Vice-Ministro de Finanças Antônio Freitas Atetem, Objetivo Rússia, a avaliação de ato até em Lalao Conabá, a atividade em Porto Tíbar, lhe olheu conabá descarregamento do pagamento taxa no imposto no Rona Setor Privado Sira-Nihanoim no Jarela Lalao Porto Ney e o Futuro. A avaliação da atividade em Porto Tíbar é a avaliação da atividade em Porto Tíbar, depois da semana da atividade em Porto Tíbar, o Rona é o setor privado Sira-Nihanoim, a atividade em Porto Tíbar é a atividade em Porto Tíbar e a atividade em Porto Tíbar. Rona Sira-Nihanoim, 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 Sira-Nihanoim e a atividade em Porto Tíbar. Por exemplo, quando a gente vai para o processo de contêntoria de Porto Nelarang, onde tem o Timor-Port, a gente explica o processo. Quando a gente vai para a companhia de TOR, TOR, porto, portofone, caixa de bot, equipamento moderno. Então, o processo de contêntoria é mais tarde de 24 horas. Então, a gente explica o processo de contêntoria de adaptação ao sistema de contêntoria de porto e eletrônico. Além de diretor executivo Timor-Port S.A. Lauren Palayer, a empresa tem a recomendação com o sistema de atendimento, Maibet Tamba Porto Tibar utiliza equipamento moderno no nebo atroto tem que tuir nela lauc. Maibet Timor-Port considera a recomendação hirakne a tubele halo melhoramento. Excelência, vice-ministra da Finanças, organizar esta reunião com os imporadores. Foi uma oportunidade muito boa para nós receber seus contêntios, seus pedidos, e que estão preocupados com essa nova porta de T-Bar Bay. Nós conseguimos gather muita informação hoje e estamos muito felizes de trabalhar e melhorar nosso serviço e graças ao feedback que recebemos de nossos clientes. O que temos que olhar para nós é que nós apenas começamos a operar apenas uma semana. Então, claro, ainda há alguns ajustamentos para ser fechados. E é uma grande mudança comparada com as operações atuales na porta de Dili. Então, obviamente, muitos clientes e imporadores não são usados para essas operações. Então é por isso que é importante para nós, número um, comunicar com nossos clientes e imporadores, para entender quais são os problemas, o que estão lidando com, e quais precisam ser resolvidos e resolvidos de nosso lado, para que possamos melhorar esse serviço juntos e ir para o melhor, nos próximos dias e semanas. Nós temos um serviço muito bom, graças a essa comunicação muito boa que nós conseguimos estabelecer hoje com nossos clientes e imporadores. Governo no Timor-Porto, Ramutuk ou Bolore, no Setor Privado Sira, Há o Encontro onde evalua a atividade e a Porto Tibar, Nebe, Há o Há o Ona, Operação da Huluk e Alorontolu, Fulankotuk. Juliana Soares, Tomei da Silva, GMN. Juliana Soares, Tomei da Silva, Juliana Soares, Tomei da Silva,